A partir de agora, é pé pra baixo, é velocidade pra cima e está aberta a décima primeira etapa da Stock Pro Series. O Matias Rossi já meteu duas pra grama, vem tentando ali pelo meio, Bruno Batista tenta achar o seu espaço, Thiago Camilo e Cesar Ramos vão segurando ali a primeira fila com o Ricardinho Maurício um pouco à frente. Os companheiros de Ipiranga Racing vão ali em segundo e terceiro, Bruno Batista vem em quarto na quinta posição, vai tentando ali o Guilherme Salas, um bom avanço e olha essa imagem no carro aí do Gaetano. O giro dos motores vai subindo. A partir de agora, é pé pra baixo, é velocidade pra cima. Aceleramos juntos com a Stock Pro Series aqui em Goiânia. E aí passa todo mundo, o Serra mantém a primeira posição, o Casagrande já vem pra dentro pra defender do ataque do Nelsinho Piquet. Vem com muita vontade o Nelsinho pra brigar pela segunda posição, fica colado de fora o Nelsinho Piquet. Que não tem nada a perder, hein. Vai pra disputa com o Casagrande, eles se tocam. O Casagrande tenta manter a segunda posição, fica pela linha de dentro. Olha o Matias Rossi onde vai ali atrás pra brigar com o Cesar Ramos. Entrada do miolo, Nelsinho, vai por fora na entrada do miolo, Nelsinho. Atenção, vai apagar. O Casagrande tenta manter a segunda posição, fica colado, fica colado, fica colado, fica colado, fica colado. O Casagrande tenta manter a segunda posição, fica colado, 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 fica